Ana Júlia e o Enzo tem 14 anos. Além de serem colegas na escola de jiu-jitsu, são promessas de se profissionalizarem no esporte. A Ana Júlia pratica essa luta há 3 anos. Nesse período, conquistou posições importantes no campeonato goiano de jiu-jitsu. Também foi vice no sul-americano e terceira colocada no mundial. E ela quer mais. Eu queria participar de mais campeonatos, inclusive eu vou para o brasileiro da CBJJE, que vai ter em junho agora. E eu queria participar de mais campeonatos fora aqui da região, porque eu já fui campeão goiano muitas vezes, já participei de vários campeonatos e queria ir em uma região diferente. Já o Enzo Rian está na luta há 2 anos e por algumas vezes conquistou títulos de campeão goiano na faixa etária Infanto Juvenil e foi vice no sul-americano e também no campeonato mundial. De acordo com o atleta, o projeto social foi um divisor de águas na vida dele. Foi tudo de melhor para mim e eu agradeço só a minha família aí também. E vamos que vamos, com fé em Deus, vamos trazer ouro aí desse brasileiro com os ensinamentos aí do Jonathan. Vem melhorando minha disciplina muito aí em casa também. Eu vou tentar fazer o meu melhor aí e com fé em Deus, vamos trazer ouro. Esses adolescentes já são vitoriosos, mas precisam intensificar o treinamento, já que em junho eles embarcam para São Paulo para participar do Campeonato Brasileiro Kids de Jiu-Jitsu. Esse campeonato é o auge, é o top do top, é o creme do Jiu-Jitsu. Se conseguir trazer uma medalha de ouro nesse campeonato ou até mesmo medalhar, ficar no pódio, eu acho que vai ser uma satisfação grande para eles e para o professor. A família está sempre por perto, acompanhando os treinos e torcendo pela vitória dos adolescentes. É gratificante demais a conta, né? Porque chegar onde ele está chegando, né? Graças a Deus e a ajuda do Jonathan e o esforço dele, que era o sonho dele e está sendo realizado. E com fé em Deus vai longe. Nós desejamos boa sorte e esperamos em breve mostrar as medalhas conquistadas pela Ana Júlia e pelo Enzo Rian. A gente está treinando todo dia agora para o Campeonato Brasileiro, preparação física com a nutricionista.